Você gosta de animê? Gosta de desenho animado? Você como um autor de quadrinhos, né, criou uma obra, já imaginou, sonhou alto e de repente saiu um filme da sua obra, do seu quadrinho, do livro que você escreveu, do roteiro que você fez? Não só quadrinho, brinquedos, pelúcias, games, tantas outras coisas. Não seria legal? Não seria um sonho para você? Eu acredito que sim. Neste vídeo aqui, neste segundo episódio desta série, em que eu falo sobre o funcionamento de mercado editorial, eu vou expandir um pouco. Eu vou explicar para vocês sobre como funcionaria um sistema expandido, ou seja, uma vez que você tem um sistema, um mercado estipulado, saudável e que sobrevive por conta própria, como que ele esbarra em outros segmentos de mercado e interage, de modo que você tem derivados de uma certa obra, que geram outros produtos que vão atender uma outra demanda de mercado e assim por diante. Para você entender o que eu vou representar aqui, você precisa assistir o primeiro episódio desta série, senão você não vai entender nada. Mais uma vez eu vou explicar aqui de uma forma bastante lúdica, simulando o que seria um sistema ideal e saudável, com o único intuito de que você entenda como isso pode ser complexo e, consequentemente, se torne aí uma profissão e área de atuação profissional. Claro, e que você, como um artista, seja lá em qual área for, consiga ganhar seu dinheiro com o que você faz. Neste episódio eu vou apresentar para vocês mais sistemas e dois gigantes que são muito importantes. Um deles eu vou mostrar agora. Vocês se lembram basicamente disso aqui, né? Um artista faz uma obra, um livro, uma editora, distribuidora, uma loja para chegar num leitor, cada um pega uma parte do dinheiro, que ele circula, vai, volta, uma parte vem para cá e tudo mais. Aquele esquema é hipotético para todo mundo entender. Um agente que é um super agente, que tem um macrosistema, que trabalha com uma lógica muito parecida com essa aqui, e que, na verdade, foi a responsável pela existência até dos quadrinhos, é a imprensa. A imprensa é a grande responsável por esse tipo de sistema aqui existir. Se você ler um pouco sobre a história das histórias em quadrinhos, né, nos Estados Unidos, ou no mundo todo, até mesmo aqui no Brasil, você vai ver que eles estão diretamente relacionados com a imprensa. O que é a imprensa? Imprensa são os canais de comunicação principais de notícias, jornalismo, para informar as pessoas, a população no geral, sobre as notícias do que acontece no mundo, em todos os aspectos. O nome imprensa vem de prensa, que era o principal meio de comunicação antigamente, o jornal. Os quadrinhos, a existência deles está diretamente relacionada com o jornal. Basta vocês verem que as tiras que existem até hoje são ainda, vamos dizer, uma narrativa fundada nos tabloides de jornal. Tamanho, uma piada rápida, ou mesmo a charge, o cartoon, que tem a ver com uma satirização, muitas vezes, política, do momento, era veiculada nos jornais. Meio que esse sistema aqui, ele foi fundado para que as notícias chegassem nas pessoas. E como esse canal de distribuição já existia, alguns editoriais dessas imprensas começaram a utilizar os quadrinhos como parte deles, seja como crítica social, seja como uma parte de humor apenas, de entretenimento. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver o quanto os quadrinhos, eles influenciaram na venda de jornais, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Vendia muito. Jornal que tinha quadrinhos vendia mais. Principalmente porque pegava o público infantil. Crianças compravam jornal só para ler as páginas de quadrinhos. Os quadrinhos ganharam tamanha proporção, reconhecimento, interesse por parte das pessoas que consumiam os jornais, muitos somente para ler os quadrinhos, que eles passaram a ganhar uma linha editorial própria. Afinal de contas, as revistas em quadrinhos, antes de serem quadrinhos, são também revistas. Então eu estou dizendo para vocês o quê? Que as revistas em quadrinhos, de modo geral, elas são distribuídas num circuito editorial que é exatamente o mesmo utilizado pela imprensa jornalística. em grande parte do mundo, ok? Entendam isso nesse momento. E eu nem preciso dizer para vocês que a imprensa se desenvolveu ao longo dos anos. Antes era basicamente no jornal impresso. Depois surgiu a imprensa radialista, televisiva, imprensa digital na internet. Ela foi evoluindo, né? E tendo mais formatos de distribuição. Desenhistas que faziam quadrinhos antigamente eram os desenhistas fracassados. Bons desenhistas, eles trabalhavam na publicidade, com propaganda, com matérias principais. Quem fazia quadrinhos eram os maus desenhistas. Aqueles que não conseguiram sucesso em áreas maiores. Vamos sair um pouco dos quadrinhos e vamos pensar em outras formas de arte aqui. Vamos supor que nós temos agora um artesão. Um artesão que gosta de fazer esculturas. Ele esculpe. E um amigo vem e gosta muito desse trabalho dele e encomenda com ele uma escultura. Mas ele não quer uma escultura qualquer. Ele olha e fala assim, poxa, será que você faria para mim um brinquedo para o meu filho? Ele pega e fala, claro, né? Em troca disso, eu pago você. O artista então vai, esculpe sob demanda, ele vai, paga o dinheiro e leva o seu brinquedo. Se você assistiu o primeiro episódio, você vai perceber que a proporção do que isso pode ser multiplicado vai acontecer a mesma lógica do exemplo que eu dei no primeiro vídeo. Mais pessoas querem esses brinquedos ou coisas que esse cara faz. Então ele vai procurar um intermediário no mesmo. Ah, então em vez de eu esculpir um por um, eu vou fazer um molde para ele. Que eu consigo tirar cópias, né? E aí ele vai ter que comprar essa matéria-prima de quem faz esses moldes de uma outra empresa, de algum outro lugar. E aí se isso aumentar e vier mais e mais pessoas querendo comprar esses brinquedos que ele faz e tudo mais, ele vai contratar mais pessoas para trabalhar com ele. Para dar conta de fazer toda essa produção. E de repente você não tem mais um artista isolado. Você vai ter, de repente, esse artista montando uma empresa. Uma empresa que abriga todas esses artistas que desenvolvem esses brinquedos e coisas em massa para atender toda essa galera que quer esse trabalho. Você vai encontrar, mais ou menos, os mesmos agentes com outros nomes, com algumas pequenas diferenças, mas é basicamente a mesma coisa. Você tem algo que partiu de uma ideia inicial que desenvolveu um produto que houve a necessidade de você fazer ele de forma multiplicada para atender mais pessoas, dado o interesse delas em compra. Você vai colocar novos agentes nesse sistema para viabilizar essa produção em massa. O dinheiro vai ser sempre dissolvido entre todos esses agentes para que ele consiga dar conta. Mais pessoas vão aparecer para trabalhar. E aí, depois, você vai ter distribuição disso feito através de uma empresa que distribua, que vá parar numa loja, que as pessoas vão ter essa comodidade de chegar. E aí, tudo mais. Então, você vai ter todo esse sistema com outros nomes, mas os agentes são muito semelhantes. Se você pesquisar a história de diversos fabricantes, sei lá, fabricante de panela, marca de panela, sabe, fabricante de biscoito, você vai ver que a história e os agentes que foram entrando para essa empresa se tornar gigantesca e ter todos esses agentes trabalhando em conjunto com um sistema que tem vida própria, você vai ver que ele tem uma estrutura muito parecida. A logística é semelhante. Agora eu vou falar de uma coisa que muita gente aí gosta. Vamos supor que esta jovem aqui goste de animação, faça lá o seu, sua pequena animação dentro daquilo que ela consegue desenvolver, uma pessoa goste, né, e você vai ter novamente todo esse sistema de pessoas, né, querendo conhecer esse trabalho, querendo consumi-lo, se ela vai tirar essas cópias, sei lá, num VHS, num DVD, ou veicular isso de alguma forma, de maneira que as pessoas paguem para assistir ou ter uma cópia desse desenho animado, alguma coisa assim, você vai ter novamente um outro sistema específico, a formação de agentes para publicar essa animação. Ela montaria aí, talvez, um estúdio e chamaria mais pessoas para trabalhar a fim de produzir uma animação para essas pessoas. Você tem esse mesmo raciocínio. só que no caso de uma animação é algo muito mais complexo. Eu já falei várias vezes para vocês que eu não manjo de animação, não é a minha área. Mas eu quero que vocês entendam que fazer uma animação, né, nos moldes dos animes, que eu sei que muita gente aí ama de paixão e assiste o dia inteiro, é uma coisa que uma pessoa sozinha não dá conta. Só para vocês terem uma ideia, para você fazer um segundo de animação, você precisa de aproximadamente 24 desenhos em sequência. Isso é o mesmo que 1440 desenhos para um minuto de animação. Ou seja, se um capítulo de um desenho que você gosta tiver 24 minutos, são 34.560 desenhos. Dá para uma pessoa sozinha fazer isso? Ou fazer isso de graça? Você já sabe a resposta. E claro, também tem aquela mesma coisa, dinheiro circulando, tal, tudo, e vários agentes envolvidos para distribuir. Só que aqui no caso da animação em particular é que entra o nosso amiguinho aqui. Novamente, a imprensa. A animação se tornou mais popular, e não somente exibida nos cinemas, graças à imprensa de novo. A partir do surgimento da imprensa televisiva. nessa imprensa televisiva, alguns estúdios, agências ou coisa do gênero começaram a transmitir o que seria talvez programação infantil ou coisa do gênero. Então você tinha este produto aqui chegando, né, nos grandes canais de televisão e as pessoas tendo acesso e tudo por aí vai. Assim como nos quadrinhos, a imprensa tem papel fundamental para que isso aqui se convertesse. E claro, uma vez que você tem uma produção tão cara e que o dinheiro vai sair daqui e circular para cá, você tem outros agentes envolvidos. Porque, digamos assim, quem assiste a televisão, ele entende que uma vez que ele comprou a TV, o que ele assiste está de graça. O que paga um programa numa TV? Anunciantes. Publicidade. Então vamos pensar um pouquinho aqui comigo. A pessoa faz uma animação que é veicular nos grandes canais de mídia para milhares de crianças e pessoas. E aí você volta aqui naquele primeiro sistema que você tinha um artista que fabricava brinquedos, que tem a sua empresa de brinquedo e fala, poxa, eu quero vender mais os meus brinquedos. Eu quero que as crianças saibam que o meu brinquedo existe. Então eu vou fazer uma propaganda dele. Propaganda, propaganda e divulgação. Qual é o melhor local para fazer essa divulgação para atingir o maior número de pessoas possíveis? Aqui. Onde? Ahn... num horário em que seja transmitido o desenho animado que vai atingir essas pessoas. Porque essas pessoas vão conhecer o meu brinquedo e vão comprá-lo. Então aí você tem aqui um agente que talvez seria uma agência de propaganda, alguma coisa, que vai desenvolver aí uma propaganda e tal para colocar aqui na TV para esse cara vender. O que nós temos aqui? Dois sistemas interagindo entre si. você tem aqui um mercado de animação e você tem aqui talvez um mercado de brinquedos. São dois sistemas com vida própria que agora se entrelaçam. E aí a coisa fica maior e mais complexa ainda. Lembrando vocês que cada agente novo você tem pessoas individuais que trabalham nas mais diferentes funções para que esse agente funcione e continue a existir. cada agente novo é movido a dinheiro. Cada um vai pegar uma parte. E você tem alguns países cujo esses sistemas são visivelmente muito bem amarrados. E é assim que a ideia de você ter inicialmente lá um mercado de quadrinhos com o sistema por conta própria de repente uma grande editora um grande grupo que tem lá sua lista de publicações decide que tal se esse cara aqui que tem empresa de brinquedos fizesse brinquedos desses personagens aqui inclusive anunciasse eles na própria revistinha para as crianças irem em uma loja de brinquedos comprar. Aí depois uma grande agência resolve fazer um desenho animado e lá vão eles fazer um desenho animado que vai ser veiculado na televisão e aí depois pode vir de repente uma empresa querer fazer um filme disso e tudo mais. Então vocês percebam como isso se torna amplo. Você consegue pensar em sistemas individuais em sistemas que se entrelaçam e macrosistemas sistemas gigantescos que abocanham todas essas esses sistemas menores para eles acontecerem. Vocês estão percebendo que os quadrinhos embora eles tenham o seu sisteminha isolado não dá para você discutir o mercado como um todo se você não levar isso aqui em conta porque muitas vezes os mesmos grupos editoriais que publicam revistas de notícias de pesca de seja lá o que for que são também distribuídos e a mesma distribuidora que distribui veículos da imprensa são os mesmos que distribuem muitas vezes quadrinhos livros e etc muitas vezes bancas que vendem revistas também vendem quadrinhos lojas que às vezes vendem jornais tudo também tem quadrinhos então as coisas estão associadas umas com as outras elas não são isoladas vamos voltar aos quadrinhos porque é disso que nós estamos falando quando um artista ele quer publicar um trabalho por exemplo ele faz tiras e vai publicar o seu trabalho em algum jornal ele vai procurar um jornal que possa se interessar pelo tipo de trabalho que ele faz um conteúdo que ele tenha um viés mais de política ele pode ser um autor que faz tiras mais infantis então de repente uma revista com tema infantil seja mais indicado muitos países você tem vários grupos editoriais você tem vários jornais vários grupos jornalísticos você tem várias distribuidoras você tem vários tipos de lojas para atender vários públicos isso vai aumentando quanto mais variações como essas você tiver mais opções você tem ao público mais acesso as pessoas tem ao que é distribuído no mercado e você tem aí um batalhão de informações se entrelaçando você tem empresas de brinquedos empresas de animação veiculando e isso a garotada faz todo mundo comprar todo mundo vender a quantidade de dinheiro e informações que circulam isso influencia diretamente no aspecto econômico de um país a gente não está mais falando de um autor que foi atrás de um editor que botou um livro numa lojinha a gente está falando de milhões sendo circulados todos os dias isso aqui tem a ver com a economia de um país um sistema desse que tem vida própria e que você tem muita coisa circulando muitas animações muitos brinquedos muitas empresas muitas pessoas comprando muitos jornais circulando vamos supor que um artista faça um trabalho por uma editora que eu quero botar esse cara no mercado eu quero que esse cara exploda que esse cara estore que ele seja o melhor só acontece que ele lança um produto que não vinha não vende não se adequa a esse sistema vocês sabem o que vai acontecer que ele vai quebrar como você tem várias concorrentes várias outras vertentes outras editoras outros jornais outras horas circulando ele simplesmente vai ser engolido por esse sistema e aí os mais adaptados é que vão permanecer e com isso você tem competição e uma renovação constante das pessoas no mercado das linhas editoriais do tipo de publicação produtos que as pessoas vão querer consumir vocês devem já ter ouvido falar em mercado de games quantas produtoras que nos anos 90 eram as bambambans e depois de uma década foram a falência por não conseguirem se adaptar às mudanças de mercado elas vão embora ninguém sente falta delas e a carroça continua andando e assim o mercado se desenvolve novas tecnologias novas propostas novas ideias e mais consumo e assim a coisa vai circulando o dinheiro circula e o dinheiro circulando e tendo mais produção mais giro você tem mais emprego para artistas nos mais diferentes segmentos perceberam a importância de você ter concorrência de você ter variedade você obriga todo mundo a se adaptar você obriga todo mundo a caminhar para frente ninguém vai impor a sua vontade ou de algum pequeno grupo para manipular tudo isso daqui ele tem vida própria são as pessoas que consomem é o sistema que funciona são as pessoas que produzem são ideias que giram e aí a coisa funciona e funciona porque essas novas ideias das mais diferentes áreas todos tem o seu interesse individual atendido as pessoas querem trabalhar as pessoas querem produzir fazer acontecer veicular fazer o dinheiro circular uma vez que você tem esse grande sistema estipulado os agentes já bem definidos o que acontece muitas vezes alguns grupos editoriais com pessoas competentes e conhecedoras do mercado quando vão lançar por exemplo um projeto que eles olha isso vai ter uma grande amplitude nós temos é como veicular isso amplamente através dos principais veículos de mídia nós podemos fazer uma ação conjunta com esses outros sistemas de modo que nós tenhamos uma ação conjunta atinja mais pessoas estimule todo mundo a vender então por exemplo a gente vai lançar aqui uma história em quadrinhos e a gente tem um projeto só que antes de lançar a gente já fala com um estúdio de animação uma empresa para fazer uma animação disso aqui e a gente fala também com uma empresa de brinquedos para desenvolver uma linha de brinquedos para tudo ser lançado simultaneamente no mercado assim você cria vontade nas pessoas de consumir e aquilo que era apenas um produto de um sistema isolado passa a interagir com os outros e aí você tem novamente essa relação de vários sistemas interagindo em conjunto tudo isso é visto antecipadamente games também filme às vezes quando vai sair no cinema ao mesmo tempo que sai o filme sai o game sai o quadrinho são sistemas que interagem são grandes projetos de grandes produtores que criam essa interação que atingem mais pessoas tudo para quê? para fazer o dinheiro circular para que as pessoas tenham interesse em comprar todo mundo ganha uma parte e todo mundo sai feliz isso num sistema lúdico e saudável que eu estou mostrando aqui dessa forma se você permite que as pessoas trabalhem ao ponto de surgirem esses sistemas isolados ao ponto de depois você ter essa interação entre esses sistemas você pode construir um grande mercado com vida própria e aí sim você pode falar em gerações de pessoas trabalhando com novas ideias novas publicações e um monte de outras coisas e aí você já deve ter pensado em tudo quanto é franquia milionária de cultura pop que você tem por aí veja a história de produtoras e você vai ver que ninguém começou grande produtora de games às vezes começou com três programadores num quintal num sobrado alugado grandes editoras começaram com fanzine que nem eu expliquei no episódio 1 se você ler a história de grandes produtoras você vai ver que tudo começou assim se você entender a história de alguns mercados você vai encontrar esses agentes semelhantes criadores produtoras quem publica quem divulga quem distribui quem revende e quando esse sistema se torna um macro sistema em que você tem essa interação completa eles vão pensar até além eles vão falar olha e se a gente agora pegar esses produtos que a gente fez aqui e vender até para outros países e olha só a gente pode vender um preço acessível visto que isso aqui já está pronto a gente começa a vender um tipo de licenciamento licenciamento para empresas de outros países fazendo brinquedos transmitirem os desenhos animados na televisão publicarem essas revistas nas principais editoras que vão distribuir nas lojas do seu país por isso e quando você vê um canal de televisão daqui transmitindo uma série de publicações estrangeiras tenha certeza que é muito mais barato você pegar um produto importado comprar um licenciamento para transmitir isso visto que tudo isso aqui todo esse trabalho de produção já foi feito do que você começar uma produção assim do zero partindo daqui criando uma empresa aqui outra ali para tentar fazer isso circular e tudo mais é por isso que muitas vezes você vê a predominância de publicações estrangeiras quer dizer que isso é um impeditivo para você ter produções nacionais em países onde não tem esse histórico de produção que leva anos para acontecer não, não é um impeditivo tanto que muitos países tem produções que vêm do exterior que são das megacorporações e também tem as suas publicações nacionais de artistas locais e tudo mais é possível isso coexistir mas eu quero que nesse exemplo lúdico aqui vocês entendam essa complexidade e como esse sistema se forma e por que que você tem coisas importadas sendo publicadas com muito mais intensidade do que produções originais pelo menos aqui no Brasil nós não temos essa tradição de produção assim e no último episódio dessa série vocês vão entender o que realmente impede a gente de ter isso aqui eu vou finalizar este episódio apresentando mais um agente que é extremamente importante para esse cara aqui sair de um artesão e montar a sua empresa ele precisa de licenças ele precisa ter certos atestados certas certas autorizações logicamente porque uma empresa que por exemplo faz brinquedos ele mexe com muito produto químico com plástico com resina com silicone você tem máquinas industriais e é importante você ter um controle de qualidade para que de repente ele não tenha uma ideia de fazer um brinquedo que é uma geleia estranha e a criança mexe naquilo e sei lá ela pega uma doença por exemplo é preciso uma regulação até para descobrir se as pessoas não estão fazendo coisas ilícitas é aí que entra um outro personagem muito importante que é o governo eu disse para vocês que a complexidade disso chegava a envolver a economia de um país tudo o que você faz oficialmente como uma empresa você tem que ter uma licença para fazer o que é essa licença? é basicamente um reconhecimento de um órgão maior que gerencia tudo que é o governo que vai dizer que olha sim você pode fazer esse trabalho que você está fazendo você não está fazendo nada de errado ou não cara você está vendendo uma geleia que vai deixar as crianças doentes você não pode vender isso cara então aí o cara diz dessa péssima ideia e vai vender carrinhos ou dinossauro de pelúcia isso não faz mal a ninguém e é mais legal você não precisa a fundo entender como um governo trabalha ou coisa do gênero mas você precisa saber que uma empresa precisa desse tipo de licença para conseguir esse tipo de licença e esse reconhecimento oficial e que ela tenha sua atividade comercial legalmente reconhecida o governo também é um agente e também vai ficar com uma parte desse dinheiro que circula e esse dinheiro é arrecadado através de impostos tudo o que você compra vende ou faz tem imposto você tem que tirar uma parte do seu ganho e pagar para o governo e para que serve imposto teoricamente para que o governo mantenha as coisas no seu país funcionando educação saúde transporte polícia coisas fundamentais que tem a ver com todo mundo é como se cada um contribuísse com alguma coisinha para que este administrador gigante aqui mantenha as coisas em ordem eu não quero aqui entrar no mérito se você aí acha que imposto é roubo que não deveria ter como é mais como é menos eu estou explicando para você aqui no sistema lúdico tudo o que existe e o governo é um agente que ele faz presença em todos esses sistemas até porque a gente fala aqui da imprensa existe leis existe regulação não é um cada um faz aquilo que quer mas existem países que o governo ele tem muita influência nessas atividades econômicas ao ponto de controlar preço circulação e tudo mais existem países que ele tem menos influência direta cobrando impostos e permitindo que iniciativas livres sejam praticadas com mais facilidade e claro que para você conseguir uma licença estamos falando em burocracia então o governo ele vai exigir burocracia para alegar se você pode trabalhar se isso é lícito ou não e vai cobrar uma taxa de impostos para a administração geral do país visto a proporção deste grande sistema aqui e o quanto disso aqui circula e a força motriz isso tudo acontecer paro por aqui falando sobre este cara aqui vocês entenderam como que surgem esses brinquedos desenhos animados e tudo mais tem vida própria gente é muito muito complexo um aspirante a desenhista um jovem artista que quer trabalhar com isso ele basicamente vai entrar como uma pessoa dentro de um grupo um agente no meio de um sistema que vai interagir com outros sistemas e assim por diante então no próximo episódio desta série eu vou falar para vocês sobre o papel do artista onde o artista entra nisso tudo aí qual a função dele nisso tudo de modo que vocês aí que estão me assistindo pudessem sonhar sonhar em trabalhar com aquilo que vocês gostam e ganhar dinheiro com isso então o próximo e penúltimo episódio desta série será o papel do artista muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho